Hey everybody, welcome back! I'm Chris, your American English teacher on YouTube. Hoje eu quero te passar como a gente fala sobre pesos e medidas nos Estados Unidos. Lá é um pouquinho esquisito, né? As medidas são todas diferentes. Mas depois desse vídeo, você vai conseguir descrever um suspeito para a polícia, pedir frios no supermercado ou preencher algum formulário do médico, né? Ou se você for que nem eu, falar para as pessoas quanto você engordou nos últimos meses. Vamos lá? First, thanks for watching American English Online. Don't forget to subscribe, like the video and tell your friends. Vamos lá! Nos Estados Unidos, a gente tem uns pesos um pouco diferentes. A gente fala aqui, one ton is equal to two thousand pounds. Uma tonelada é igual a duas mil libras. Mas isso é uma tonelada americana. Uma tonelada, que lá eles chamam de uma tonelada métrica, a metric ton, é mil quilos. Mas two thousand pounds, na verdade, equivale a novecentos e cinquenta e tantos quilos. Então, lá é muito comum, por exemplo, você vender uma caminhonete de acordo com o peso que ele tolera. A half ton pickup or a two ton truck. Então, esses comerciais eram muito comuns nos Estados Unidos antigamente. Mas quanto que é uma libra? One pound is equal to four hundred and fifty four grams. E cada pound tem sixteen ounces, dezesseis onças, que você vê escrito O-Z. Mas, na verdade, é só letrado O-U-N-C-E-S. Mas quando você vai pedir alguma coisa num supermercado, por exemplo, é raro você pedir em onças. Quase sempre a gente pede por pound. Não que você tenha que pegar um inteiro. Mas é comum falar Can I have half pound of smoked ham? Half pound seria mais ou menos duzentos e vinte e cinco gramas. Não é muito comum a gente comprar coisa em ounces. Se você compra em ounces, você está comprando coisa de pouco consumo, como temperos, por exemplo. Tem vinte e oito gramas em um ounce. A gente também vê muito ounces nos rótulos de produtos. Quando você quer falar quanto você pesa, se é que isso vai surgir, você vai usar uma medida de 2.2 pounds por quilo. Eu era atleta, é, não parece, mas já fui. E eu competia num peso de cento e setenta pounds. Isso é setenta e sete ponto um quilos. Então, se você fizer a matemática, é 2.2 vezes o número de quilos. No dia a dia, é comum a pessoa falar que pesa a buck seventy. A buck é aquela palavra que a gente usa pra dinheiro. Um dólar é a buck. Então, five bucks. Mas pra peso, só é usado pra cem. Então, quanto ele pesa? About a buck sixty. Mais ou menos cento e sessenta. O nosso sistema de medir distância e também altura também é um pouco estranho. A gente usa polegadas, pés, jardas e milhas. So, we use inches, feet, yards and miles. One inch is about two point five four centimeters. Então, tem dois ponto cinco quatro centímetros numa polegada, doze polegadas num pé, três pés em uma jardá e mil setecentos e oitenta jardas numa milha. Errou! Esquisito, né? Mas enfim, pra você falar a sua altura pra alguém, você vai precisar saber quantos pés e polegadas você tem. Parece estranho falar uma polegada e meia, né? Mas se uma polegada equivale a dois ponto cinco quatro, então é a diferença entre eu ter um e oitenta e seis ou um e oitenta e sete, por exemplo. Então, a gente às vezes até usa a metade quando a gente fala a altura em inglês. Mas você não precisa. Six feet, one inch. Mas no dia a dia, a gente expressa de outras formas. Six foot one. A gente às vezes não usa o plural. Só fala six foot one. E ainda reduz mais. Muitas vezes você fala six one. Se você fala pra alguém, I am, seguido de dois números, é certeza que você tá falando da sua altura. Então, a minha esposa fala, I'm five six. Or, I'm five seven. Você fala, I'm six one. My friend plays basketball. He's six ten. Então, só falar os dois números já vai falar a altura. Ainda nesse assunto, mas falando de distância e não a altura, A gente usa milhas e jardas e pés pra falar de distâncias. É interessante porque a jarda, apesar de ser uma distância, uma medida de distância, não é tão usada. Você vai ouvir yards quando você fala 100 yard dash, que antigamente era uma distância de corrida nas Olimpíadas e The Commonwealth Games. Mas eles mudaram pra 100 metros. Existe também uma métrica usada na NFL, que é a velocidade que o jogador consegue fazer 40 jardas. Eles medem todos os jogadores mais velozes com essas 40 jardas. Mas não é muito comum usar jardas. Quando a gente fala em distância, por exemplo, A gente fala, ah, a Terra e a Lua tem 285 mil milhas entre os dois. Porque é uma distância muito grande. Se for uma distância menor, a gente vai falar pés. Ninguém usa jardas. Por exemplo, o Monte Everest, ele tem 29 mil pés. Ninguém vai falar isso em jardas e nem milhas. Agora vamos desvendar um pouquinho o mistério da temperatura. A gente não vai ficar fazendo conta de conversão. Eu acho que é mais fácil lembrar se você souber os limites e depois tiver uma listinha de temperaturas normais. Por exemplo, a temperatura de congelamento em Celsius é zero. Em Fahrenheit é 32. Em Celsius, pra ferver é 100. Em Fahrenheit é 212. Quando você está com febre, nos Estados Unidos você está com 100.4 ou mais. Que no Brasil equivale a 38.6. Acima disso é febre. Então é um número que é importante você lembrar e te dar uma ideia dessa equivalência. Algumas outras temperaturas legais pra você lembrar é que 22 equivale a 71, por exemplo. Ou que 25 equivale a 77. Eu lembro esse porque quando eu tinha 25 anos eu competia no peso até 77 quilos. Então eu faço algumas associações assim. A temperatura de 28 Celsius equivale a 82 Fahrenheit. 28, 82. Então você lembra dessa maneira. Então cada temperatura você consegue colocar algum artifício pra você lembrar, alguma coisa de memória pra você lembrar. Por último, a gente vai dar uma passadinha de novo no supermercado, num posto de gasolina e num bar. O bar é o melhor, né? Nos Estados Unidos, a gente tem algumas medidas de volume líquido. A gente usa liquid ounces. Então se você quer uma garrafinha plástica, uma garrafinha de água, você vai comprar uma garrafinha de 16 ounces. 16 ounces é quase 500 ml. É 473, se eu não me engano. 16 ounces também é um pint. Um pint nos Estados Unidos é o que a gente compra de cerveja no bar. Um pint americano é 16 ounces. Existe também o Imperial Pint, que é 20 onças. Olha isso. Como funciona então? Vamos começar com essa medida menor. Nos Estados Unidos e também na Inglaterra, existem dois cups em um pint. Dois pints em um quart. E four quarts in a gallon. Mas a medida básica menor é diferente. Um pint americano é 473 ml. E um pint imperial é 586 ml. Outra coisa interessante para saber, quando você está no bar, é que nos Estados Unidos é muito comum a gente pedir cerveja num pitcher. A pitcher of beer. É uma jarra. A pitcher tradicionalmente tem 60 onças líquidas. E no posto de gasolina, a gente enche o carro com galões, não com litros. Então, é comum, por exemplo, um carro que no Brasil faz 12 km por litro, nos Estados Unidos roda 28 milhas por galão. Se você for no supermercado, você vai ver que o leite nos Estados Unidos é vendido em galões. Então, você tem um galão e, da mesma forma que a gente faz com o pound, você compra half pound, não aquele tanto em onças. Com o leite é a mesma coisa. Você compra a gallon ou half gallon. Se você quiser um tanto menor, aí sim você vai pegar um quart. Um quart é meio, é um quarto de um galão. Entenderam? Então, se você toma cerveja no bar, nos Estados Unidos, o seu pint vai ter 16 onças. E se você toma um pint na Inglaterra ou na Irlanda, o seu pint vai ter quase 20 onças. Ou você pode tomar leite e também vai ter a mesma medida. Então, essas são as medidas de distância, altura, peso e também o volume líquido, que a gente usa no dia a dia nos Estados Unidos. Algumas pessoas já se enrolaram com isso e acabaram pedindo muito mais de alguma coisa do que esperavam, ou menos. Se isso já aconteceu com você, deixa um comentário aqui pra gente, conta a sua história. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um like aqui no vídeo pra ajudar, deixa uma sugestão de vídeo e, como sempre, let's practice. I forgot my name. Parece que viram e viram. Viram. I know. It sounds easy, doesn't it? It seems obvious, but no. Nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos...